Salve galera, Mobile Eclipse na área Galera, hoje o jogo da vez que eu estou trazendo Vai ser o Guitar Hero 2 A pedido de 1 inscrito, certo? Eu não sei se ele é inscrito, mas ele pediu, tá? E eu vou estar... Eu já fiz a configuração, velho Demorou um pouco pra estar configurando Porque ele estava tendo um problema na AGS Que eu não sabia porque A AGS, pra quem não sabe, é a velocidade de emulação Eu não sei porque Mas eu consegui resolver isso E postei esse vídeo aqui agora Porque eu ainda tenho mais dois pra estar postando Hoje referente ao AEDR E bora lá, né mano? Só lembrando pessoal Eu vou estar deixando o link na descrição De onde eu baixo os jogos E os jogos que eu baixo por eles São mais otimizados Eu não posso estar ensinando como é que baixa Porque o Youtube ele voga como se fosse pirataria Então, eu não quero que o meu vídeo seja Derrubado, tá? Isso aí seria um problema mais pra mim Deixa eu estar entrando o jogo aqui pra vocês verem Está baixando o som Que eu estou ligado que esse jogo tem muito Som que dá direito autorais Não ironicamente É o Guitar Hero Então eu não vou me arriscar a A estar fazendo isso, certo? Relevem as quedas de FPS Eu estou gravando Como eu falei Eu não tenho um outro dispositivo bom Para estar gravando Pelo celular Para estar mostrando o real FPS Mas eu espero que para vocês esteja de boa Como eu falei Caraca Bicho cara Não estou na minha boca aqui, velho Como eu falei É... Não vai ter como eu estar mostrando o áudio, certo? Não vai ter como eu estar mostrando o áudio Porque esses áudios tem muitos direitos autorais, mano Então seria um problema mais pra mim Isso é uma coisa que eu não quero A ver Legenda Adriana Zanotto 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 Mano, isso é... Eu não sei porque, eu meio que senti isso também, tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.